Música Levar a leitura para mais perto dos jovens. Este é o objetivo do Encontro Marcado. O projeto é uma iniciativa da Unimed catarinense que dá oportunidade aos adolescentes de conhecerem e se interessarem cada vez mais pelo mundo dos livros. Vamos trabalhar com esse livro aqui com a professora Claudete Darabas que ela nos influenciou a fazer um teatro, uma crônica. Neste ano, o projeto trouxe o escritor membro da Academia Catarinense de Letras, Flávio José. Nascido em Lauro Miller, Flávio tem se dedicado à crônica e à literatura infantil nos últimos anos. Flávio conversou com os estudantes e reforçou a importância que a leitura tem na vida das pessoas. O que é que um escritor poderia dizer de um projeto desse? Só poderia ficar feliz e não apenas como escritor, mas como cidadão. A leitura é usar o tesouro, aproveitar o tesouro dos conhecimentos já adquiridos pelo homem. Então, cada um ao ler, amplia os seus horizontes, amplia o seu conhecimento de vida. Além de fazerem a leitura das obras do autor, os alunos desenvolveram diversas atividades em torno dos livros, como textos, poemas e um varal literário. Durante o ano letivo, os alunos trabalharam as obras de Flávio José. Agora, eles têm a oportunidade de conhecer o autor. O projeto Encontro Marcado acontece desde 2002 no estado. Esta é a segunda edição na cidade de Criciúma. Está muito satisfeito com isso. Ano passado já tivemos uma média de 250 alunos, esse ano 220 alunos. Queremos tentar expandir isso aí o ano que vem, inclusive para outras escolas da nossa região.